Olá pessoal, hoje eu trago pra vocês como vocês vão criar suas próprias cartelas personalizadas de adesivos artesanais. Então bora lá, nós já baixamos o Photoshop, vou deixar aqui o link do vídeo na descrição. A pasta dos arquivos eu deixei aqui na área de trabalho, vou abrir ela e vou abrir o Photoshop. Já expliquei como vocês entram no Photoshop, lá no tutorial também. Vai ser esse mesmo processo, toda vez que vocês vão entrar, vão entrar dentro da pasta, escolher a linguagem e aí ele vai entrar direto no Photoshop, tá? Vou esperar abrir aqui agora. Abrindo o Photoshop, vocês vão em arquivo, abrir. Aí eu vou deixar também na descrição do vídeo uma pasta com todos os arquivos que eu vou utilizar, tá bom? Essa pasta aqui vai variar porque eu vou colocar mais itens dentro, tá? Eu vou escolher esse modelinho aqui. Agora a gente vai partir pro Google. Eu vou deixar todas as imagens que eu estiver abaixando, tudo na pasta certinho, tá? Aqui eu tô mostrando pra vocês o processo do que eu pesquiso pra poder tá colocando na imagem. Eu vou colocar duas redes sociais, que vai ser o Instagram e o WhatsApp. A gente escolhe as redes sociais em formato PNG, porque o fundo vai sair transparente. E a gente não quer o fundo branco, né? A gente quer o fundo transparente pra quando na hora colocar lá não ficar aquela coisa feia, né? Aí eu escolhi esse aí, que é o WhatsApp. Você tá vendo que é tudo quadriculado, né? No fundo é sinal que é PNG, tá? Não vai ficar assim lá na hora que você colocar. Vai ficar transparente. Aí vai aparecer o fundo da imagem que já tá lá, que a gente colocou lá no Photoshop. Depois de abaixado todas as redes sociais, eu vou deixar tudo lá na pastinha, tá? Vocês não precisam procurar. Vou deixar tudo pronto pra vocês. Mas quando vocês quiserem, tipo, não quiser abaixar a pasta, quiser procurar, é fazer do mesmo jeito que vocês viram. Qualquer imagem que vocês quiserem colocar, que vocês não querem que tenha em fundo, é só colocar PNG na frente, tá? Na hora de escrever lá. Por exemplo, se você escrever o WhatsApp, na frente do WhatsApp, você coloca PNG. Aí vai aparecer várias imagens, aí você vai escolher aquela que te mais agrada. Voltando ao Photoshop, eu vou clicar nesse T que tá aqui no canto, a ferramenta que você vai colocar as letras, que você vai escrever. Aqui em cima, no canto superior, vocês estão vendo que eu vou escolher o formato da letra, tá? Tem vários formatos aqui, muito legais. E você pode escolher o que você preferir. Eu escolhi esse modelo. Eu percebi aqui que a letra tá em branco. Então, eu fui ali no outro canto ali, onde tá um quadradinho. Eu escolhi a cor preta, tá? Pra você estar visualizando. Aí eu vou escrever o nome do meu canal, mas vocês podem escrever. O nome, você coloca o nome que vocês quiserem, que vai ser a sua cartela, né? Aí embaixo, eu coloquei adesivos artesanais com outra cor. Peguei um vermelho, bem um pouco mais escuro. Aí, pra você arrastar, é só clicar na flechinha em primeira ali em cima, no canto superior ali. E aí, você pega errado. Pra mudar o tamanho também, você dá dois cliques nesse T aqui, escrito adesivos artesanais. Você dá dois cliques, aí ele vai ficar tudo preto no fundo. Aí é onde você pode transformar. Tipo, trocar o tamanho. Aí você vai lá em cima, muda o tamanho. E do outro lado também, você pode mudar a cor. Aí você vai visualizando. Também, a letra lá do outro lado também, você pode tá mudando, tá? Sempre que você for querer mudar de lugar, essas coisas assim, você sempre clica na fechinha na lateral, tá? Aí você escolhe o tamanho, você coloca aplicar. Agora vocês vão em arquivo, inserir. Agora vamos colocar as redes sociais, tá? Você seleciona a rede social e coloque inserir. Na hora que inserir, aí você já pode movimentar e também mudar o tamanho. Tem esses pontinhos aqui, aonde você vai mexendo e vai arrumando o tamanho. Vou colocar o WhatsApp agora. Já vou colocar os dois, deixar pronto aqui. Depois eu vou só escrever. Posiciono do jeito que eu quero. Quando vocês quiserem trocar de imagem, você vai aqui no canto e seleciona a imagem que você quer modificar, tá? A mesma coisa com as letras. Aí, no nome que tá escrito, você vai dar um clique. Aí dá pra você mexer aquele... Aquilo que você colocou. Tipo, eu coloquei o WhatsApp. Se eu quiser modificar o WhatsApp, eu vou lá e clico em cima e vou e modifico ele. Você não mexe mais nada, você só modifica ele. Aí você clica no Instagram, você modifica ele. Você clica no texto, você modifica ele, entendeu? E sempre quando você coloca uma imagem, depois que você modificou o tamanho, tudo certinho, você põe em inserir, tá? Aí eu vou colocar o número de telefone. Esse número de telefone não existe, tá? Eu tô colocando qualquer número aqui. Só pra dar exemplo, tá? Aí você coloca o número de telefone de vocês. Se vocês não quiserem colocar redes sociais nenhuma, só deixar só o nome, aí vai da sua preferência, tá? Aqui eu tô colocando, porque eu acho bem melhor, tipo, as pessoas verem sua cartela, ter lá os seus contatos. Se elas quiserem mais adesivos seus, tem os seus contatos no cartão. Aí eu vou modificando a letra, o tamanho, vou deixando do meu gosto, tá? Aí eu faço várias modificações. É o mesmo processo, tá? Você muda o tamanho, tem os pontinhos que você puxa pra cima, pra baixo. Se você não quiser mexer aí, você vai lá em cima e modifica também. Agora no Instagram, eu vou colocar o meu Instagram, tá? Se vocês quiserem seguir, já tá aí o nome. Eu gosto muito do Photoshop pra tá fazendo essas modificações. Por quê? No Word você não tem muita possibilidade, muita coisa pra tá mexendo. E a gente vai usar o Word pra finalizar a cartela, tá? Esse aqui é só o negócio de cima, né? Da cartela, que é personalizado, que eu sempre faço no Photoshop. Porque eu acho bem mais fácil, tem mais ferramentas pra você tá mexendo. Então aqui eu já vou trocar as letras de novo, porque... Eu achei muito simplinho. Aí eu resolvi mudar mais. Coloquei outro tipo de letra nos adesivos artesanais. Deixei a mesma cor. Gostei da cor. Gente, você fica perdido de tanta letra que você que tem aqui. Porque toda vez que eu vou colocar uma letra, alguma coisa, eu fico bastante tempo perdido aqui, vendo todas as letras, testando, pra ver qual que mais agrada. O negócio é assim, se você quer fazer um cartão personalizado, do jeito que você quer, você tem que ter muita paciência. Porque você tem que ver cada detalhinho. Se você... Não é uma coisa fácil, rápida de fazer. Tem que ser detalhista. Se você quer uma coisa perfeita... Aqui, eu cliquei dois cliques no nome adesivos artesanais e vou modificar a cor, tá? Eu coloquei sobreposição de cor, tá? Aqui tem várias funções que vocês podem colocar. Tem traço, tem traçado, tem sombra interna, brilho. Muitas coisas aqui. Aí se dá uma fuçada pra vocês verem, tá? Eu coloquei acetinado sobreposição de cor, tá? Em cima também o... E aqui eu sempre vou tá modificando tudo, vou trocando as letras também. Vou vendo do jeito que eu quero. Do jeito que ficar e eu gostar, aí eu finalizo. Mas aqui eu já vou mostrando pra vocês, né? Eu vou sempre modificando as letras, que eu vou vendo assim... Ah, essa aqui não combinou com essa. Aí eu vou trocar, vou apanhar outra. Pra ficar bem legal... Aqui eu já mostro pra vocês o processo todinho de como eu fiz a minha cartela personalizada. Porque eu personalizei e mandei a gráfica fazer. Não foi esse modelo que eu tô mostrando pra vocês, foi outro. Mas foi desse jeito que eu fiz, o passo a passo. Fui escolhendo as cores, fui colocando o que eu queria colocar. Eu vou ensinar pra vocês outro modelinho também, que é mais ou menos parecido com o meu atual. Eu não ponhei muitos detalhes assim, porque eu quero o meu personagem, só o meu, entendeu? Então, os dois modelos que eu tô ensinando, que eu vou ensinar esse e o próximo vai ser modelos bem simples, fáceis de vocês fazerem. E o segundo será um pouco parecido, não muito parecido com o meu, tá? As imagens que eu tô pegando, eu vou deixar tudo pra vocês abaixarem. Pronto, pessoal. Eu gostei do jeito que ficou. Agora vamos pegar e salvar. Vou ensinar pra vocês como vocês vão salvar a imagem. Vocês vão em arquivo, salvar como. Aqui tá escrito Photoshop PSD. Vocês vão colocar JPEG, tá? Aí aqui vocês podem trocar o nome também, tá? E vou pegar e vou salvar. Agora vocês vão abrir o Word de vocês. Aqui no meu Word já tá aberto, tá? Aí vocês vão colocar aqui em novo. Aí vocês colocam em documento branco, em branco. Vocês vão colocar em inserir, formas. Eu vou escolher esse aqui. Aí vocês colocam de qualquer tamanho aqui na folha. Aqui vocês vão colocar o tamanho. O tamanho que eu utilizo de altura é 8 por 85. E de largura, 5 por 53, tá? Depois de escolhido o tamanho, vocês vão clicar com o botão direito em cima da imagem que tá azul. E vão escolher estilo, tá? Contorno com cinza bem clarinho. Agora vocês vão em imagem, vão pegar aquela imagem que nós fizemos lá no Photoshop e vão inserir. Na hora que inserir, ela vai tá bem grande. E ela não vai se movimentar. Aí vocês vão com o botão direito, quebrar texto automaticamente. Colocar em ajusta. Aí ele vai ficar em cima daquele que nós fizemos anterior. Agora você vai modificar o tamanho. Vai colocar dentro daquele tângulo que nós fizemos. Você tá vendo aquela linha verde? É que não pode ultrapassar. Então eu abaixei mais pra baixo, tá? Pra colocar bem certinho. Aí eu escolho o tamanho. Tamanho. Agora eu vou escolher inserir imagem de novo em formas. E eu vou escolher esse formato. Que vai ser o formato dos quadradinhos que eu vou fazer na cartela. Se vocês quiserem também, eu posso fazer uma cartela de unhas. Aquelas cartelas que tem uns desenhos de unha. Eu vou fazer mais pra frente se vocês quiserem. É só comentar nos comentários aí pra mim, tá? O quadradinho vai tá nessa cor azul. Então eu vou fazer o mesmo processo do outro. Eu quero esse quadradinho preto. Então vamos colocar em estilo. E vamos selecionar a cor preta lá. Vamos modificar o tamanho também. Porque o tamanho do quadradinho que eu uso é 2 de altura por 1,5 de largura, tá? Aí nós vai pegar com o botão direito. Vai aparecer essas informações. Vamos lá. Em copiar. Aí em copiar nós vamos colocar colarna. E vai fazer outro quadradinho. Aí esse outro quadradinho vai tá do mesmo tamanho, né? Vai ser uma cópia do primeiro que nós fez. Então a gente só modificar pra ele se movimentar, né? A gente vai fazer o mesmo processo do outro pra movimentar. Aí você vai movimentar ele até do lado, apunhar do lado do outro. Agora pra não ficar fazendo o mesmo processo de quadradinho por quadradinho, vocês vão apertar contra e vai selecionar os dois quadradinhos, tá? Você sorta o contra e clica com o botão direito do mouse e vai selecionar copiar. Ele vai copiar os dois quadradinhos juntos. Você cola a imagem de novo. Vai aparecer aqui a imagem. Aí vai tá as duas imagens juntas. Aí você pega e faz o mesmo processo pra movimentar as imagens. Aí eu vou tá diminuindo o tamanho da imagem em cima lá que nós fez. Pra caber todos os quadradinhos, tá? Sempre arrumando pra ficar bem simétrico. Agora eu vou fazer o mesmo processo, só que aí eu vou trocar a cor dos quadradinhos. Então eu vou acelerar esse processo porque eu vou fazer um preto e outro com os quadradinhos brancos, tá? É... Acelerar o processo porque é o mesmo processo do primeiro, da primeira cartela. E assim como não ficou a nossa cartela. Agora, se vocês quiserem, quando vocês quiserem imprimir várias cartelas, vocês vão fazer isso aqui, pra não ficar fazendo toda hora a mesma cartela. Vocês vão apertar o contra e vão selecionar tudo que você fez da primeira cartela, tá? Pra vocês copiar. Vão com o botão direito do mouse, cliquem em copiar. E depois vocês vão com o botão direito do mouse de novo e cliquem em colar lá. Vocês colam aí todo o processo que você... Aí, na próxima cartela, vocês não precisam mais selecionar. Vocês só pegam e copiam ela e cola, tá? Aí, não precisa estar dando aquele trabalho de fazer tudo de novo, tá? Aí, se vocês quiserem preencher a folha inteirinha, é só fazer esse processo de... Vocês vão em arquivos, salvar como, procurar. Aí, vocês procuram aonde vocês querem salvar. Eu vou colocar na área de trabalho. Vocês podem modificar o nome. Ele vai estar em documento de Word. Porque aí, se vocês quiserem mexer depois, modificar mais... Ou, se vocês quiserem imprimir direto, tem um lugarzinho lá no Word que vocês já pegam e imprimem direto, tá? Mas aqui, como eu não vou imprimir, eu vou pegar e vou salvar. Depois de salvo, tá finalizada a cartela. Espero que tenham gostado do modelo. Se vocês quiserem mais modelos que eu faço, é só comentarem nos comentários que eu faço mais modelos pra vocês. Vou disponibilizar pra vocês as imagens que eu utilizei pra fazer o tutorial, tá? Espero que tenham gostado e até a próxima.